Jesus, sete e meia da manhã, eles estão como? Queria estar assim. Tocam a musiquinha naquele joguinho deles ali, e começam, sem fim, a nova geração, minha mãe fica como? Aqui é uma relação de amor e ódio, odeio fazer, mas amo os resultados. Então vamos lá, né? Escadinha santa de cada dia. Claudinha morrendo de orgulho, e eu aqui morrendo mesmo. Vamos lá. Foco.